É o Saga que bora da roda É o MC, muito prazer, todas elas gostam Se viciou nos vida louca, vida de artista Prota no barraco, toda molhadinha Quer se envolver, sabe da malicinha Pode ficar de quatro que eu vou te socar todinha Pode ficar de quatro, vai ser a noite todinha Oi, o seu clope tá cantando e elas ficam molhadinha É só tu acompanhar o novo pique da Só sou Catiana, você tá dando a ver Só sou Catiana, você tá dando a ver É só tu acompanhar o novo pique da Só sou Catiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá dando a viha Se viciou nos vida louca, vida de artista Prota no barraco, toda molhadinha Quer se envolver, sabe da malicinha Pode ficar de quatro que eu vou te socar todinha Pode ficar de quatro, vai ser a noite todo dia Oi, o seu clope tá cantando e elas ficam molhadinhas É só tu acompanhar o novo pique da rama Toma, 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 toma Só sou o Cate Ana, você tá dando a vinha Só sou o Cate Ana, você tá dando a vinha É só tu acompanhar o novo pique da rama Só sou o Cate Ana, você tá dando a vinha E elas ficam molhadinhas É só sou o Cate Ana, você tá dando a vinha É a ca, é a ca, é aca, é a ca, é o cate Goaço É só o Cate Ana, você tá dando a vinha É a causa o Cate Ana, você tá dando a vinha Goaço